Juliana Rosa, salve, salve, você tá bem? Tô vendo você dançando aí com a vinheta. Ah, é, danço com a sua vinheta, eu danço sempre, tô sempre feliz. Às vezes eu danço numa sutiã... Além de cantar, danço. É, nossa, só falta sapatear, porque daí o joelho não deixa. Mas em breve, quem sabe, sapateando também. Juliana, você tá com os olhos pro outro lado do mundo e preocupada com os efeitos que esse outro lado do mundo, que na verdade não existe, porque o mundo realmente é plano, possa ter sobre o lado de cá? Conta pra nós. É, a gente tá muito de olho aí em Petrobras, petróleo, combustível, esse assunto que tá preocupando demais, né? Essa alta de combustíveis. Boa tarde, Oineg, Carla, boa noite. Hello. Eu já tô de noite, né? Boa noite. Boa tarde pra você. Já tô de noite. Boa tarde aí pro ouvinte. A gente é preocupação muito com esse conflito, que o risco aí crescente, você vê todo mundo se movimentando, da Rússia poder atacar a Ucrânia. E já se fala em petróleo acima de 100 dólares. A gente tem a questão de inflação aqui no Brasil preocupando muito. Hoje, o Fundo Monetário Internacional revisou bem mais pra baixo a previsão de crescimento da economia brasileira esse ano. O FMI diz que o Brasil vai crescer 0,3% e justamente porque, segundo o Fundo Monetário Internacional, o Brasil vai crescer menos porque a inflação tá alta e tá exigindo aumento de juros, e a população tá sem dinheiro pra consumir e fazer a roda da economia girar mais rapidamente. Então, essa questão da Rússia com a Ucrânia, tá todo mundo de olho nisso, porque a Rússia tá entre os maiores produtores de petróleo, faz parte da OPEP, da OPEP mais o mais é a Rússia. A Ucrânia tem também produção de gás, tem gasodutos ali, e a Europa depende muito da Rússia. Metade do gás consumido na Europa vem da Rússia. Então, o barril do petróleo indo com esse risco aí de conflito pode ultrapassar 100 dólares, o que vai cada vez mais tornando inevitável a discussão aqui dentro do Brasil de preço de combustível. Isso não vai sair do radar e vai tomando novas formas à medida que a gente já tem uma tendência de alta do petróleo que vem pela recuperação pós-Covid. Você tem uma demanda alta no mundo por energia, os estoques estão baixos, a gente tem investimentos que vêm diminuindo ao longo dos anos por conta das metas climáticas. Então, você tem também uma transição energética envolvendo essa questão do combustível fóssil e esses conflitos geopolíticos que a gente não tem como controlar. Estava conversando hoje mais cedo com especialistas na área de petróleo e energia e o que o Adriano Pires, por exemplo, que é a nossa referência sempre aí nessa área grande estudiosa do assunto, ele diz que o Congresso ele deveria focar as energias para a criação daquele fundo de estabilização de preços. E isso já está lá no Senado Federal, pode ser aprovado e ele acha que é uma boa ideia porque muita gente que está ouvindo a gente fala, bom, Petrobras está lucrando muito porque o petróleo está valorizado e obviamente que é o produto que a Petrobras vende. Então, o que se faz com esse lucro e os dividendos que a Petrobras paga para o governo federal, que é o maior acionista? Então, a ideia é pegar o recurso dos lucros da Petrobras, colocar num fundo para poder amenizar o impacto de preços no bolso da sociedade. Você faz ali um fundo para quando precisa aumentar, não aumentar tudo e aumentar só uma parte. Então, se ameniza aumentos de preços. É um dispositivo importante e o Adriano diz que é interessante principalmente para proteger as camadas mais vulneráveis da sociedade. Então, a gente está falando de gás para gás de botijão e diesel quando a gente pensa nos caminhoneiros, em frete, preço de produtos e transporte público também. Então, Eneg, a gente certamente vai precisar tomar uma decisão porque, e de novo, uma decisão que seja bem feita. A gente precisa, não dá para ignorar esse problema porque o preço de combustível está ficando insuportável para a renda hoje do brasileiro, para as dificuldades que a gente vive hoje. É preciso enfrentar essa discussão e tomar uma decisão que seja razoável do ponto de vista econômico. Não dá para tomar aqueles rompantes como a gente tem falado, que você dá com uma mão, tira com a outra e causa um rombo ali e tal. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente é mestre em criar fundos. O Brasil é o país da criação de fundos. Fundo Nacional de Telecomunicações, Fundo da Marinha Mercante. A gente vai criando fundo, criando fundo, criando fundo, criando fundo. Tem fundo para construção de presídio. Aí, de repente, a gente também é mestre em pegar o dinheiro do fundo que fica parado, ou mesmo que não fique parado, e incorporar esse dinheiro a uma despesa absolutamente imprópria porque não foi para isso que ele foi criado. Então, a gente fez isso com a CPMF, não era um fundo propriamente, mas era uma contribuição específica para a área de saúde, virou caixa do governo. Aí, você cria um fundo. O petróleo que está subindo começa a cair. Aí, tem um estoque lá de dinheiro. Os canibais, as hienas, vão olhar para aquele dinheiro e falar, ah, gente, agora a gente faz o seguinte, vamos pegar esse dinheiro e vamos usar para a emenda, que é a especialidade da Juliana. emenda parlamentar, vamos usar esse dinheiro para o fundo dos partidos, vamos usar esse dinheiro para construir a nova sede do Congresso Nacional, que em vez de ter dois prédios e duas abóbadas, uma virada para um lado e para o lado, faz uma terceira. E aí, somos nós os abóbados. O que eu quero saber de você é o seguinte, será que a criação do fundo não é cercada de boas intenções no momento em que ele é pensado enquanto o fundo ainda não existe, mas que a hora que o dinheiro chegar, os Arthur Lira, os caras começam a olhar para aquele povo, para aquele dinheiro e falam, ai, meu Deus, que gostosinho, vamos dar uma pegadinha nesse dinheiro, só para a gente sentir, hein, o que você acha? Oi, Meg, no Brasil nada é fácil, se fosse, já teria resolvido. A questão é a seguinte, claro que a discussão de combustível passa por uma reforma ampla da carga tributária, é preciso um grande pacto para reduzir impostos juntando o governo federal, estados, municípios, só que a gente sabe que reforma tributária é algo que sempre muito complexo, ano de eleição não vai resolver, então quando eu falo do fundo, é porque a gente está tentando ver o que que, no curto prazo, é possível fazer, não é que seja o ideal, o ideal seria rediscutir a carga tributária no país, fazer um debate amplo em relação à cobrança de impostos, só que a gente tem nesse momento, você vê, o governo federal fica dizendo que vai zerar o imposto sobre combustível para poder alfinetar os governadores, olha, a gente está fazendo a nossa parte, no fundo, nenhum dos dois tem dinheiro para isso, porque é dinheiro que está carimbado e se abrir mão de imposto, eles vão faltar para coisas básicas ali, para pagar despesas obrigatórias, salários, aposentadorias, então é balela dizer que vamos abrir mão, eu até ontem conversei com muitos analistas, estão acompanhando isso de perto em Brasília e o retorno que eu tive é que o pessoal que cobre ali aquela área de análise política dos bancos, das corretoras, estão dizendo que acham que esse negócio não vai sair do papel não, essa história de zerar imposto de combustível e tal, que é meio jogar para a plateia, mas enfim, de qualquer maneira se fizer vai faltar dinheiro, vai aumentar o rombo das contas públicas e aí aumenta risco do Brasil, pensam olhar para o Brasil, esse país está fazendo muita bagunça com as contas, aí você dá com uma mão e tira com a outra, você abaixa o imposto, aí o dólar sobe, o petróleo é cotado em dólar, no final das contas você vai lá na bomba abastecer seu carro, ué, subiu, é isso que deve acontecer no final das contas, então eu estou falando aí do fundo como uma ideia que eu pesquei aí conversando com analistas porque alguma coisa vai ter que ser feita, você imagina o petróleo a 100 dólares ou a revolta que isso pode gerar na sociedade, enfim, ano eleitoral, a gente sabe que vai ter que ter alguma resposta para isso e o Congresso está lá com essa proposta, podem aparecer outras, mas a gente precisa endereçar no curto prazo o que é possível fazer, agora de qualquer maneira vai ser uma pedrada aí no nosso bolso, mais uma vez o combustível vai ser vilão da inflação esse ano, não tem muito jeito, a gente tem valorização de dólar esse ano, Estados Unidos se recuperando, aumentando os juros, a gente tem ano eleitoral que normalmente cria uma tensão que faz o real, a nossa moeda perder força, então a gente já tem pressão de petróleo, pressão de dólar, pressão dos combustíveis, mas não vai resolver, não vai cair o preço do combustível. E lembrando que o que você está dizendo e que é muito importante para ficar bem claro para quem nos escuta é que não é dinheiro da Petrobras, a Petrobras tem que pagar dividendos e tem que pagar a parcela do lucro que os acionistas recebem, ela entrega o dinheiro para o acionista privado, ela entrega o dinheiro para o acionista majoritário que é a União, que é o Tesouro e aí o Tesouro faz o que quiser com aquele dinheiro, ele pode incorporar o caixa, hoje é incorporado ao caixa do Tesouro, ele pode pegar e criar esse fundo como você falou e aí sim amenizar. Agora ele não vai tocar nem no dinheiro dos privados e nem vai tocar no dinheiro do que é caixa da Petrobras, ou seja, a Petrobras está íntegra, não compromete as ações, não vai ter intervenção, não é nada disso para que senão as pessoas pensam que vai ser aquela manipulação que a gente já viu acontecer, né Juliana, com as estatais e que não terminou bem, né? É aquela tal da solução fácil para problemas complexos, né? Agora a gente sempre ouve, né? Ah, Petrobras produz a maior parte do petróleo aqui dentro do Brasil, o que tem a ver acompanhar o preço do petróleo lá fora? É porque a gente traz 30% do petróleo de fora, a gente não é autossuficiente, então se a gente começar a preço de custo, os importadores não vão ter incentivo nenhum para trazer, a gente pode ter desabastecimento de combustível e aí eu tenho uma frase boa do Adriano Pires que ele diz que energia cara é energia que a gente não tem, né? Se não tem, aí que dispara o preço, então não é simples assim, ah, baixa isso aí, bota aí a preço de custo, aquela coisa do cobertor curto, né? Se fosse fácil, já teriam resolvido, né? É, exatamente. Economia Juliana Rosa, opa! Todo dia, meio-dia, 54, passa um avião do lado da casa da Juliana Rosa, não sei se vocês já notaram isso, tem que descobrir que voo é esse, é, João tem esse mesmo horário hoje também, tem que descobrir que voo é esse para mandar um tchauzinho para eles. Eu vou dar um tchau, tá bom. Desculpa a interrupção, tá gente, estou de intruso aqui no MDB. Até parece. Informação importantíssima, porque a economia está voltando, né? Os aviões não param, eu lembro no auge da crise, não tinha avião passando, não tinha, né? É verdade. Agora, desde que aqui em São Paulo o aeroporto é muito na cidade, né? Diferente da minha cidade natal, Rio de Janeiro, que o aeroporto é afastado, é no mar, né? Aqui o tempo todo, né? Eu até demorei me acostumar, Carlinha. Era toda hora, assim, me demorei até para dormir, porque é muito barulho de avião o tempo todo na cidade, né? É diferente mesmo. É economia, gente, isso aí, início do ano, turismo, né? É só essa homem para agora ajudar a gente. Ó, já peguei um gancho no avião. Tá vendo? Essa aí não dorme no ponto, Eduardo Oinelli. Mami tá on, Juliana Rosa tá sempre on. Tá sempre on. Economia com Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, Juliana, brigadão, beijo. Valeu, beijo, bom estar aqui com vocês. Valeu.